Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você não conseguia falar Eu só ouvi o teu gelido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Na sua alma Eu só ouvi essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Erdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Despoio A sua alma A sua alma Eis o que essas lágrimas no rosto E tem a calma Mudar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Vai passar Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vou na voz Pelo amor de Deus Eu sei que Você vai ter de volta Eu era uma casa abandonada, a luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia, um projeto na poeira Não havia paz em mim, mas Deus em casa nova me tornou Me alicerçou, mudou de cor, me encheu de vida Hoje cai a chuva ou faça só, sobreviva aos temporais e aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer, hoje sou casar de Deus e jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabera, um barra com a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada, tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera, um barra com a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada, tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera, um barra com a luz de velas Sem ter paz, sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada, tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Música Música Um mês, meu céu, uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim Um mês, meu céu, uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode vencer na loucura, abrir um ambiente com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a graça Espírito Santo, pode vencer na loucura, traz o meu consultor Tira tudo que é fé, clareia a casa, preenche as vacunas e fazendo morar Aia Amare Espírito Santo, aparei o Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida, e faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai E faça morada Outro Legenda Adriana Zanotto Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobra por ladrão Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz Iluminou a escuridão Matou a sede Da mulher samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu sua mega voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário O ladrão Da sepultura ressurgiu pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o corpo vive O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Greter, lá vem Jesus pelo caminho Quando você compõe essa música, meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz Iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu a sua voz Se se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Um ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o morro no fim O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Vou me levantar E abrir a minha porta Esperar o meu amado chegar E quando ele chegar Vou convidá-lo Para entrar em minha casa Isso é tudo que eu preciso Isso é tudo que eu mais quero Estou desesperado Estou desesperado Estou desesperado Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha casa Vem se ar comigo Entre em minha casa Entre em minha casa Vem se ar comigo Tua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa Sem pressa Sem empresa Sem pressa Sempre foi meu prazer, fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Isso é tudo o que eu preciso, isso é tudo o que eu mais quero, estou desesperado. Pra ter tua presença, em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vencerá comigo. Tua presença sempre foi meu prazer, fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Entra em minha casa, vencerá comigo. Tua presença sempre foi meu prazer, fique à vontade. Sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Eu andei sem destino, perdi a razão. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Põe. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Era um sério calor. Hoje eu sou fedante, mas já fui encana. Já fui bão de seca, hoje eu sou morcial. Alma ferida, coração rebrado. Jesus como se碗ou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus constatou, meu amor. A alma ferida, coração quebrado, Jesus constatou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus constatou, meu amor. Estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que às vezes parece que a promessa é muito distante da realização, sabe? Às vezes parece que a gente está sonhando muito, querendo muito e nunca acontece. Mas saiba que aquele que prometeu é fiel pra cumprir. Passa nos seus céus, a terra, tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas o que ele falou certamente vai se cumprir. Então, não se desespere. Não fique ansioso porque o teu futuro, o teu amanhã certamente está seguro nas mãos do Senhor. Ele te diz que ele é um Deus de aliança, um Deus de promessas. Que não mente, que não falha, não se arrepende. Ele é fiel pra cumprir aquilo que ele prometeu. Receba essa palavra no teu coração. Creia nisso porque ele é o Deus de promessas. Deus de aliança. Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Venha estamos para o nosso caminho. Quando você está na terra, você está na terra, você está na terra. Você está na terra. Mas a terra, você está na terra. Você está na terra. Se você está na terra. Mesmo, take a minha mão. Se você está na terra e mexe no meu lugar. Eu conheço um lugar. O que é isso? 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 Amém. 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 Yes to life. Amém. Yes to life. Miss, amém. Make sure I say yes to life. Make sure I say yes to wife. Make sure I do what I need. Make sure I do what's right. Make sure I don't waste, make sure I give more than I take. Because when my days are over, I will be just a reflection of everything I've done. I'm still here to find my way. Find my way. Find my way. Drive like I'm all alone and think I run the show. Cause I got a lot of shit to learn and to go somewhere. I need to do my prayers. I need to find out how I can give in to faith. Place my hands to pray. God will lead the way. Cause all shit smells worse in the summer. So pray when I come through the days. Hallelujah. I need to find out how I can give in to faith. Come on! Come on! Go, go, go! Yeah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí